Música Fala galera, sejam bem-vindos a bordo, eu sou o William, criador de conteúdo aqui do canal Rotas do Brasil e esse é mais um vídeo do quadro Renovação de Frota Bom galera, se você gosta aí do quadro Renovação de Frota, se você gosta desse conteúdo já deixa seu like, que o seu like é muito importante para o canal, para a gente poder continuar fazendo esse trabalho por aqui Hoje a gente vai então conhecer as primeiras renovações aí da segunda metade do ano Viramos o ano agora, já estamos no segundo semestre e esse segundo semestre promete, a partir de 1º de janeiro de 2023 vai entrar em vigor a norma Euro 6 e isso deve encarecer um pouco o custo de aquisição dos chassis então é esperado que agora no segundo semestre, muitas empresas antecipem as suas renovações de frota que poderiam fazer no ano que vem, para esse ano, para fugir um pouco aí dessa alta de preços então esperamos aí que esse segundo semestre seja bem movimentado No vídeo de hoje a gente vai divulgar a renovação aí de 20 empresas tem até umas compras meio fora de padrão aí que eu acho que vocês vão gostar de conhecer e dito isso, vamos para a primeira delas A gente começa então com a renovação da empresa Bueno Viagens empresa localizada em Araguaína, no estado do Tocantins A empresa está recebendo um Paradiso 1800 DD da geração 8 com chassi da Scania modelo K400 O veículo é leito nos dois pisos, são 31 poltronas em cima, 12 poltronas embaixo recentemente a Bueno Viagens recebeu outro veículo com esta mesma configuração Segundo a renovação do vídeo de hoje é da empresa Real Maia Turismo e Cargas empresa que eu chamo de Real Maia Laranja, para diferenciar um pouco da outra Real Maia mas que pelo visto eu vou ter que passar a chamar de Real Maia Dourada Esta Real Maia tem sede em Goiânia, no estado de Goiás e ela está recebendo um Paradiso New G7 1800 DD com chassi da Mercedes-Benz modelo O500 RS-D O veículo é executivo no piso de cima, com 48 poltronas e leito embaixo com 12 Terceira renovação é da empresa Valitour Transportes, Locação e Turismo empresa localizada em Guaratinguetá, em São Paulo A empresa está recebendo um Paradiso 1800 DD da geração 8 com chassi da Mercedes-Benz modelo O500 RS-DD O veículo é semileito em ambos os pisos são 48 poltronas no piso de cima e 16 no piso de baixo Agora a gente tem uma... não exatamente uma renovação, né? A banda Bond do Forró adquiriu aí um Paradiso 1800 DD da geração 8 com chassi da Scania modelo K440 Acredito que eles sejam aí a primeira banda, o primeiro ônibus de artista assim da geração 8 adquirido Quinta renovação do vídeo de hoje é da aviação Juína a empresa que fica em Juína, no estado do Mato Grosso A empresa está recebendo aí pelo menos um Vistabus 400 com chassi da Volvo modelo B420R Sexta renovação do vídeo de hoje é da aviação Cidade Sol empresa localizada em Jequié, no estado da Bahia A empresa está recebendo três Vistabus 360 com chassi da Mercedes-Benz modelo O500 RS Os veículos são executivos e possuem 46 poltronas Sétima renovação é da empresa Genesis Bus, localizada em Cuiabá, no Mato Grosso A empresa está recebendo aí pelo menos um Paradiso 1600 LD da geração 8 com chassi da Scania modelo K400 Oitava renovação é da empresa EB Silverio Viagens e Turismo empresa também de Cuiabá, no estado do Mato Grosso Ela está recebendo aí um Vistabus 400 com chassi da Volvo modelo B420R O veículo é executivo e possui 46 poltronas Nona renovação do vídeo de hoje é da empresa Comércio e Transportes Boa Esperança de Belém do Pará A empresa está recebendo dez Viagens 1.050 da geração 7 com chassi da Scania modelo K250 Eu acho que desde que o quadro foi criado é a primeira vez que eu divulgo aqui uma compra de um chassi K250 rodoviário da Scania Décima renovação, essa é totalmente fora do padrão, hein gente A Real Expresso, empresa de Brasília no Distrito Federal está comprando seis campeões Invictus DD com chassi da Volvo modelo B420R Os veículos são executivo no piso de cima com 48 poltronas e leito embaixo com 12 E é uma compra realmente muito fora do padrão, gente Faz acho que uns quatro, cinco anos que o grupo Guanabara não compra campeões Invictus DD Acho que os últimos foram os Invictus DD que chegaram para Útil e para Sampaio se eu não me engano chegou também E comprando Volvo, né, o grupo Guanabara possui uma concessionária da Mercedes-Benz ou seja, eles vendem chassi para eles mesmos da Mercedes-Benz mas ainda assim chegando aí seis chassis da Volvo uma compra realmente bem fora do padrão aí do grupo Guanabara A décima primeira renovação do vídeo de hoje também está no campo aí de compras meio fora do padrão da gente ver A empresa Planeta Transportes Rodoviários, localizada em Cariacica, no Espírito Santo está comprando 10 Mascarello Roma R4 Eles possuem chassi da Vox, modelo 18-330 Para quem não conhece muito bem a linha de rodoviários da Mascarello o Roma R4 é um equivalente ao Paradiso 1050 A décima segunda renovação do vídeo de hoje é da empresa Gabrielle Day empresa localizada em Araguaína, no Tocantins A empresa está recebendo um Paradiso 1800 DD da geração 8 com chassi da Scania, modelo K440 o veículo tem no piso de cima apenas 44 poltronas ele tem aquele serviço que eu costumo chamar de semileito melhorado porque um semileito no DD de 15 metros geralmente tem 48 poltronas a Gabrielle Day comprou o carro só com 44 eu inclusive gosto muito desse serviço semileito melhorado eu acho que esse serviço é tão bom que eu nem sinto falta do carro ser leito quando eu viajo em algum ônibus que tenha essa configuração interna embaixo são 12 poltronas leito mais tradicional A décima terceira renovação do vídeo de hoje é da empresa Brasil Bus empresa localizada em Vespasiano, Minas Gerais ela está recebendo um Paradiso 1800 DD da geração 8 com chassi da Scania, modelo K440 ele é semileito no piso de cima com 48 poltronas e leito embaixo com 12 décima quarta renovação é da empresa Expresso Planalto empresa de Paracatu, em Minas Gerais a empresa está recebendo 6 viagens G8 800 com chassi da Mercedes-Benz modelo F1721 a décima quinta renovação do vídeo de hoje é uma que já apareceu aqui no canal mas eu não sabia qual era a quantidade exata a empresa Vinza, que fica em Telemaco Borba, no Paraná está comprando 10 campeões Invictus 1050 todos com chassi da Mercedes-Benz modelo O500R a décima sexta renovação é da empresa Aliança Tour Transporte de Passageiros e Turismo empresa localizada em Aracaju, no estado de Sergipe ela está recebendo 9 Versatile Gold todos com chassi da Volkswagen modelo 17230 a décima sétima renovação é da empresa Tietêense Turismo empresa que fica na cidade de Tietê, em São Paulo não confundir com o terminal rodoviário do Tietê a empresa está comprando dois Campeone 3.45 com chassi da Mercedes-Benz modelo F1724 décima oitava renovação é da Expresso JK empresa localizada em Ceilândia, no Distrito Federal a empresa está recebendo um Vista Bus DD com chassi da Volvo modelo B420R ele é semileito no piso de cima com 44 poltronas e leito embaixo com 12 e vamos falar a verdade, essa pintura da Expresso JK é coisa linda, hein? a décima nona renovação do vídeo de hoje é da Real Sul Turismo empresa localizada em Samambaia, no Distrito Federal ela está recebendo dois Campeone Invictus DD com chassi da Scania modelo K400 os veículos são executivos no piso de cima com 48 poltronas e leito embaixo com 12 a vigésima e última renovação do vídeo de hoje é da empresa Transleo Locadora empresa localizada em Sorocaba, em São Paulo ela está recebendo um Campeone Invictus DD com chassi da Volvo modelo B420R o veículo é executivo no piso de cima com 48 poltronas e semileito embaixo com 16 com isso a gente conclui mais um vídeo aqui do quadro renovação de frota trazendo para vocês aqui hoje as primeiras renovações aí do segundo semestre de 2022 se você gostou do vídeo, deixa seu like que ele é importante para a gente compartilhe o vídeo aí nas suas redes sociais para outras pessoas também ficarem por dentro dessas novidades e se você não for inscrito ainda, inscreva-se, se inscreve, ativa o sininho que aí você fica por dentro de tudo que rola aqui no canal eu vou ficando por aqui e daqui 15 dias a gente está de volta com mais um vídeo do quadro renovação de frota fui! e aí e aí e aí e aí